Hello! Inglês do Paulinho Extrema. Hello! Paulinho do Inglês Extrema aqui. Hoje eu tô com mais uma dica falando de erros comuns de brasileiros. Vamos ver o que a gente tem hoje aqui. Eu chamo disso aqui de excesso, abuso do verbo to be. Você pode chamar do que você quiser. Vamos aprender aqui o que tá acontecendo. Mas deixa eu explicar. O que acontece é o seguinte. O brasileiro, por alguma razão, usa muito o verbo to be, mesmo onde não precisa. Como se fosse ele milionário e ele tá torrando a grana dele. Só, cada vez que eu faço assim é um verbo to be que foi gasto. Então, o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos comuns. Eu tenho a pergunta, where do you work? Onde você trabalha? Vamos começar pela resposta certa. I work at Sony. Eu trabalho na Sony. I work at Sony. Onde você trabalha, eu trabalho na Sony. Só que eu percebo que muita, muita gente responde assim. I work at Sony. O cara encaixou aqui um verbo to be totalmente desnecessário. O verbo é trabalhar. Não tem por que o verbo to be estar aqui. Lembra que o verbo to be quer dizer ser ou estar. Ele não transmite nenhuma outra ideia que não seja ser ou estar. Então, se o que você vai expressar não cabe ser ou estar, o verbo to be não tem que estar lá. O verbo aqui é trabalhar. Tem que ser só work. Mas aí o cara vai e fala, I work at Sony. Bem comum. Deixa eu dar um outro exemplo bobo e você vai entender onde eu estou falando. Where did you go? Where did you go? Onde você foi? Resposta certa seria, I went to the park. I went to the park. Eu fui ao parque. Sem verbo to be. Mas aí a gente tem aqui uma resposta bem comum. I went to the park. Eu fui. Eu ser fui ao parque. Eu ser fui ao parque. Isso é bem estranho. Não faz sentido. O que acontece? Às vezes você é iniciante. Você acha que ouviu o I, mas não ouviu. Mas aí você acaba repetindo. Mas não está lá. Você fica com o ouvido mais afiado. Você vai perceber que esse I aqui não está lá. É só o I went to the park. Esse é um dos motivos pelo qual eu defendo o estudo de gramática. Você vai perceber que o estudo da gramática é seu amigo. Se você ficar muito de ouvido, de leu num lugar e só tentou imitar, você vai acabar incorrendo nesse tipo de erro. Então, vamos ficar mais afiado por isso aí. E, então, eu sei que deve ter uma galerinha aí me assistindo e pensando, mas Paulinho, dá pra entender. Tipo, o que é que tem eu errar esse verbo to be aí a mais? Todo mundo vai me entender. Então, nesses exemplos aqui que eu dei, vão te entender. Mas em outras ocasiões podem não entender. Deixa eu dar um exemplo aqui. No sentido de derrota, né? E aqui você tem Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai ser difícil entender o que você quer dizer. Então, é isso. Fique esperto com esse verbo to be aí que pode estar sobrando, tá? E é isso. Se esse vídeo foi útil pra você, dá um curtir. Se estiver no YouTube, dá um like aqui também e se inscreve no meu canal. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos. Se tiver gostado, se não tiver gostado, fica à vontade pra escrever que eu vou gostar de saber a sua opinião. Se você conhece alguém que precisa aprender inglês, se você conhece alguém que ia se beneficiar desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com ela pra gente poder espalhar o inglês, tornar isso aí bem mais acessível pra todo mundo. Thank you very much. Bye, bye.